E lá, 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 eu tirei de gira, ela já quis montar E lá, lá, oê, eee Oi preta, chumbo, dois escape, os menota de trato A F e a Transalp, o ronco te assombrou Ducati, a roneteira, mas elas ficam molhadas Levei a interesseira pra dar um pião na bela quebrada E lá, 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 eu tirei de gira, ela já quis montar E lá, lá, oê, levei pro pião e já vou correr E lá, 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 eu tirei de gira, ela já quis montar E lá, lá, oê, levei pro pião e já vou correr E lá, 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 eu tirei de gira, ela já quis montar E lá, lá, oê, levei pro pião e já vou correr Oi preta, chumbo, dois escape Os menota de trator A F e a Transalp O Ronco te assombou Ducati a roneteira Faz elas ficam molhadas Levei a interesseira Pra dar um pião na minha lana quebrada E lalaiá Eu tirei de giro, ela já quis montar E lalaiá Levei pro pião e já vou correr E lalaiá Eu tirei de giro, ela já quis montar E lalaiá Levei pro pião e já vou correr E lalaiá Eu tirei de giro, ela já quis montar E lalaié Levei pro pião e já vou correr É a gringa sua, neguinho, respeite!